Bem-vindo ao canal Pada, OnePlay quem fala com vocês é o Padaway, galera seguinte, saíram aqui os desafios da terceira semana, vamos lá, vamos já começar isso aqui ó Encontre o troféu do Wolverine na Doca desleixada, já sabemos que é na Doca desleixada, vamos voltar, vamos jogar sabe aonde, vamos jogar no modo aqui ó Vamos jogar no modo esquadrão mesmo e já sabe como é que funciona né, se inscreve, deixa seu like, já se inscreve cara pra não esquecer, já deixa o like pra não esquecer e assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem, muito bem galera, já decolamos aqui, nós vamos tentar cair aqui ó, Doca desleixada, eu acho que em geral vai cair aqui, esse que é o problema, acho que nós caímos muito em cima, fica bem aqui ó, vou marcar pra vocês aqui ó Fica no quadrante H4, bem aqui nesse cantinho aqui, H4 vamos lá, nós vamos pegar aqui, é bem simples, você só vai cair aqui ó, se é que em geral não vai cair também pra pegar né, vamos ver Você vai cair aqui, você vai cair aqui e vai quebrar aqui uma caixinha Que é bem simples, o negócio é você descobrir a localização perfeita tá, então já vamos cair aqui e já vamos nessa A gente abre aqui ó, a gente já vem aqui, a gente já pega um baúzinho só pra gente poder ficar mais ou menos, você vai abrir aqui e vai vir aqui ó Tá lá ó, você vem aqui, coletou e é encontrado, beleza? Fácil? Muito simples né galera? Bom, se te ajudou esse vídeo, já deixa seu like, se inscreveu no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais Tamo junto, até o próximo vídeo, vai por aí Seguir a vida aqui vai melhorar